Então pessoal, dando continuidade ao vídeo referente ao conserto dos equipamentos, aqui eu vou dar continuidade ao conserto do equipamento, aqui eu estou com um BR430, um BR430 da OS14186, você que está chegando nesse vídeo agora, não sabe o que está acontecendo, pessoal, eu tenho um vídeo, como eu estou colocando um vídeo agora referente a eu fazer o serviço para pôr em funcionamento o equipamento, eu tenho um vídeo, eu avaliando o equipamento, fazendo o orçamento do equipamento, os testes que a gente faz, tudo ali, primeiro, então vai estar descrito aí, vou deixar aí na descrição o link do vídeo referente ao orçamento que eu fiz desse equipamento, então como eu tenho o orçamento, o vídeo fazendo o orçamento, tudo certinho, verificando, testando, funcionando a máquina, chegando ao ponto do que realmente precisa ser feito, os testes são feitos, tudo passo a passo aí para vocês, então vou deixar aí na descrição o link do vídeo para vocês saberem sobre o que eu estou falando. E agora eu estou trazendo para vocês, eu fazendo o serviço agora do equipamento, como no vídeo do orçamento eu falo, a gente testa, ela funcionou, pegou, começou a perder um pouquinho de potência, ela estava um pouquinho ruimzinha de injetar tudo, até no entanto no vídeo do orçamento eu explico, mostro o carburador aberto, aqui eu estou com o carburador limpo, aqui já foi limpo, tudo está fechadinho, tudo belezinha, a gente vai colocar e fazer o teste para ver se realmente vai resolver o problema, porque no vídeo eu falo assim, eu fiz o teste, funcionei, verificamos, abri o carburador, vi que estava com um pouquinho de corrosão e sujeira, e o diafragma um pouquinho dilatado, a gente deu a opção para o cliente, a gente chega e conversa com o cliente, explica a situação que está no carburador, se ele optar a gente faz uma limpeza do carburador, testa, se resolver o problema tranquilo, se caso não aceitar a limpeza do carburador, porque o carburador assim é de lua, às vezes aparência engana, você acha que o carburador às vezes ele está em uma situação boa, você faz a limpeza tudo, coloca no equipamento, funciona, depois de uns 5 minutinhos começa a negar, já não aceita regulagem, ou trabalha, funciona aqui depois lá, não vai, tem tudo isso aí, a gente tem surpresas pelo caminho, que pode ser o que aconteça aqui, então eu estou fazendo um vídeo, a gente pode ter surpresa no meio do caminho e tudo, o cliente está precisando meio da máquina, ele optou em fazer a limpeza do carburador, se resolver o problema para ele tranquilo, porque ele vai usar por algumas vezes ali, e depois vai encostar a máquina, então pelo menos a gente faz a limpeza e resolve o problema tranquilo, se não, pode ter que ser o carburador novo, mas vamos lá, vamos fazer o teste primeiro, pode ter surpresa no equipamento, pode ter surpresa, então é apto a tudo aqui, então por isso que eu estou trazendo para vocês aí sobre o dia a dia, do que acontece na oficina, desde os orçamentos que eu faço, tudo analisando a máquina, passo a passo, como já teve equipamentos, provavelmente pode ser que tenha vídeo aí já, ou irei colocar, de ser uma simples probleminha na partida, que chega o que, a gente conversa com o cliente, ah não, está com a partida ruim, tipo isso, a gente chega, vai analisar, às vezes quebrou o arrastador, o sistema de partida está ruim, mas você vai verificando outras partes, verificar o carburador, às vezes está com sujeira, você verifica o interno, está com algumas estrias no pistão, desde a entrada, desde a saída, tendo que abrir o motor, no final de abrir o motor, você descobrir que o virabrequim está com a garola de agulha da biela, com jogo, com folga, tendo que também trocar esse virabrequim, então a gente faz toda a análise dos equipamentos, então você que está chegando aí no canal, curte esse conteúdo, ou já trabalha no ramo de parte de manutenção, e quer pegar um pouquinho de jeito de como a gente faz o orçamento, às vezes o modo que eu faço o orçamento do equipamento, o jeito que eu arrumo, pode ser diferente do seu, mas às vezes o pequeno detalhe que eu faço aqui pode fazer a diferença para você e ajudar no seu dia a dia, mas vamos lá então, o carburador já foi limpo, foi feito, toda a limpeza, tudo certinho, montadinho, aparentemente, não é para dar problema, lógico, a aparência engana, pode colocar aqui e ter surpresa, então vamos lá em tudo, a gente vai montar, vou colocar tudo certinho, vamos funcionar, se resolver o problema, matamos o problema, então vamos lá então, eu só dei uma limpada por fora aqui, pessoal, tanto na... aqui na caixa de ar, na tampa, e aqui na lateral, porque como o cliente ele está precisando, então antes, não vou parar no momento para fazer a limpeza de máquina, o correto é o que? Eu gosto de pegar o equipamento assim, fazer a limpeza geral em si, até tem vídeo aí de máquinas que a gente faz a limpeza, tudo, mas vamos lá, vamos encaixar aqui, é que parte de soprador, principalmente dos BR430 para cima, BR430, BR600, BR800, são tudo sopradorzinho, chatinho de mexer nessa parte de carburador, eu falo em questão de montagem, montagem, desmontagem, porque você, o que acontece? Você desmonta, meia máquina, você tem acesso ao frigorador, e depois tem que montar tudo de novo para testar, se não der certo, ou tiver alguma diferença, você tem que desmontar tudo de novo, para verificar o que é, e montar tudo de novo, é uma coisinha um pouquinho chata, um pouquinho demorado, é um pouquinho... É chadinho, tem que ter um pouco de paciência, às vezes a gente está acostumado, já tem as manhas, tudo aqui, acaba sendo um pouquinho rápido, mas quem não está acostumado ali, às vezes apanha um pouquinho, então vamos lá então, encaixei o carburador, a mangueirinha, vamos ver se está tudo colocado, tudo certinho aqui, só ter certeza, beleza, o cabo acelerador, antes de fechar tudo pessoal, confirma, apertar o cabo acelerador aqui, aqui, peraí, tudo funcionando, tudo belezinha, tem gasolina, se colocar só mais um pouquinho de gasolina, e fazer o teste aqui, beleza, o que que eu falo é isso? Antes da gente fechar aqui, só da gente encaixar o carburador, as mangueiras, o cabo, a gente já consegue ter uma noção, opa, encaixei o cabo acelerador, funcionando, tudo belezinha, tudo ok, conectei, conectei as mangueiras, eu venho aqui, injeto, e verifico também se está aceitando, se está injetando, se não está, deixa eu só confirmar a regulagem também aqui, porque como eu mexi, vamos lá, deixa eu só abrir as agulhas aqui, só para a gente verificar, vou dar duas voltas cada um, só para a gente pôr em funcionamento aqui, na hora de funcionar a gente testa, vamos ver aqui, continua o mesmo jeito que estava no começo, antes de ter feito a limpeza, no orçamento eu falo, ainda mostro, que ela está com um pouquinho de dificuldade de injetar, mas nem todos os equipamentos que tem uma certa dificuldade de injetar, que ele não vai funcionar, até no entanto, porque o injetor, o que é o injetor, ele é mais para facilitar, que você, facilitar na hora da partida, no sentido, vamos supor, em vez de eu puxar 10 vezes a cordinha aqui, eu vou puxar 5 para funcionar, porque ele adianta o processo, vai funcionar? Não sei, vamos testar? Vamos lá, vamos testar, vamos ver certinho, injetar? Injetou, foi lá aquele 100%, mas injetou, vamos terminar de ter a certeza se realmente está tudo em ordem, está tudo ok aí para a gente ligar para o cliente e falar que está pronto, então aqui beleza, encaixadinho, fechou, as mangueirinhas tudo tudo certo, eu gosto de verificando, pessoal, porque tem hora que a gente encaixa tudo, acha que está certinho, na hora que você vai ver, está fartando coisa ainda, encaixou de mau jeito, mangueira às vezes, morde a mangueira ali, não passa combustível, pessoal, só vou colocar aqui a caixa de ar, que prende o carburador aqui e colocar a tampa de partida para a gente testar primeiro. Se caso for fazer esse tipo de procedimento igual eu estou fazendo assim, pessoal, na hora de colocar a tampa de partida aqui, não aperta a tampa de partida até o último porque ela esfrega, porque ela tem um limite para não poder encostar direto no motor referente a essa parte da cobertura dela aqui, então se pega somente e encosta a parte da partida aqui, sem encostar, vai ficar um vãozinho ali, tranquilo, você pode ver que ela fica um pouquinho solta, engrenou aqui, fecha o afogador, vamos lá, vamos testar, ver se vai dar alguma diferença, deu sinal, falta aí, tranquilo. E aí Que beleza Travar aqui de novo Vamos lá Provavelmente já deu diferença No funcionamento Como vocês podem perceber A gente fala assim O que será que deve estar acontecendo Se o carburador Estiver dando algum vazamento Devido a corrosão Na parte do orçamento Eu até explico o porquê Da diferença de uma limpeza Se pode ser que resolva ou não Ou da diferença de um carburador novo Ainda está com uma certa dificuldade De funcionar Deixa eu só puxar de novo Se caso afogou A gente vai ter que tirar a vela Se ela encharcou em funcionamento E algumas puxadas Mesmo assim ela não desafogou Aí ela está dando excesso No carburador Vamos testar aqui Vamos ver como é que está Vamos ver como é que está Realmente encharcou mesmo Mas vamos fazer um teste de novo Se ela estiver encharcando muito fácil Pessoal Eu ainda nem terminei de regular A regular já até no entanto ali Ela não está com regulagem para excesso Então era para ela funcionar certinho Como acabei de secar Eu travo ela acelerado E não fecho o fogador Vamos ver Realmente Vou só tirar o carburador Vamos ver se vai dar a diferença De funcionamento Como se ela estivesse Como se eu estivesse secando ela É gente Realmente está vazando Vocês podem ver aqui Na caixa de ar Escorrendo gasolina aqui Não vai dar para ver mais Aqui no carburador Está vendo Sozinho Sem mexer em nada Carburador Vamos ver se é nítido Vê ela Aqui ela pingando aqui Sem mexer em nada O que acontece Foi que nem eu falei Na parte do orçamento É o risco que a gente corria Aqui Tanto para a gente Quanto para o cliente Na verdade É meio que Como se diz É um tempo perdido Para não Tem que abrir a tampa do tanque Para não dar pressão E a gasolina Sem mexer em nada aqui O que acontece A agulha Do balancinho ali Às vezes a agulha Ela enrosca travada Tanto fechada Quanto aberta Nesse caso Provavelmente ela deve ter enroscado aberto A pressão do combustível Ela começa a passar direto Ela vai embora E aonde que chega A encharcar A vela ali Encharcar o motor Tudo O que eu falo O risco que a gente corre Porque assim A gente analisa o carburador Você tem uma certa É A olho Ela dá uma Uma situação Para você Mas testando Ela é totalmente diferente Então você olha Então leve corrosãozinho Aqui Uma pequena sujeira Passa por limpeza Não Limpeza do carburador Resolve Assim Assim Pode fazer Tranquilo Você garantir Esse tipo de serviço Para o cliente É complicado Por isso que eu falo No vídeo ainda A gente vai passar Para o cliente Deixar ele ciente O carburador Está com um pouco De corrosão O diafragma Está um pouco dilatado Tem sujeira É garantido A limpeza do carburador? Não é garantido É 50% Ou resolve Ou não resolve É uma ou é outra Porque Carburadores Assim que tem Esse procedimento De injetores Ele tem Essa Cada 10 carburador 7 Geralmente Dá um probleminha De vazamento De não aceitar A limpeza mesmo Mesmo você Às vezes Até trocando Os reparos O corpo do carburador Ele já está obstruído Por isso que eu falo Conversa com o cliente Explica a situação Se ele entender Não Faz um teste Limpe o carburador Se receitar Para mim está tranquilo Se não Pode pôr um carburador novo Que nem foi conversado com ele Você viu A gente fez a limpeza Limpei tudo Belezinha Até nem tanto A gente fica aí Uns 20 minutinhos Na culpa ultrassônica Limpando Monta Verifica se tem algum detalhe A olho nu Olhando Batendo o ar Tudo Tudo perfeitinho Montando Da diferença O que pode fazer Lógico Tem jeito de ajeitar Tem Eu venho aqui Dou uma limpadinha Uma esfregadinha Onde está na agulha Desenrosco Ajeito Coloco para funcionar Mais Não vai Vai funcionar Comigo O que pode acontecer O período Que ela ficar um pouquinho Parada comigo Se ele vir buscar No dia seguinte Ela pode correr Esse risco De novo Se você pegar A máquina Testar Ela O cliente Na hora Ela já dá vazamento E o cliente Está ali Às vezes Tem que ficar esperando O carburador Pessoal Até no entanto Eu vou dar uma pausa Do vídeo aqui Para eu pegar o carburador Até no entanto Vou verificar Se tem um carburador Se eu não me engano Está para chegar Esse carburador Entre hoje Amanhã Hoje é quarta-feira Geralmente Existe uma entrega Entre quinta e sexta-feira Para a gente Então provavelmente Só no decorrer da manhã Lógico O vídeo vai ficar um só Então eu vou dar uma pausa Vou voltar para o carburador Irmão Vamos colocar o carburador novo Fazer o teste E ver se vai dar Realmente essa diferença Como a gente deu Essa diferença aqui Já no funcionamento Como ela encharcou O que eu faço Eu desconecto Abro a tampa do tanque Para não dar pressão Desconecto o carburador Então a gente fala Ah, mas tem como resolver Tem como quebrar o galho Se eu chegar aqui Ajeitar o carburador A gente consegue fazer ela funcionar Mas não é o que o cliente Está precisando Porque isso aí Vai acabar Chegando lá para o cliente E essa máquina Voltando ainda E acaba ficando um pouquinho chato Tanto para ele Quanto para a gente Tanto para ele Quanto para a gente Porque a gente quer resolver O problema Que o cliente Faça o serviço dele E não precisa voltar Para vocês verem Como que está dando excesso Agora eu puxo a cordinha E ela vai dar aquela disparada E morrer É para fazer isso Vamos ver Desajeitado aqui Pessoal só coloquei o dedo aqui Para ela não dar aquela disparada Isso aqui fechou Ela queimou o combustível Que passou ali na parte de cima Vou verificar Já volto com o carburador novo Dando continuidade No procedimento aqui E ver se realmente resolveu o problema E ver se realmente resolveu o problema Beleza pessoal Então fica a dica aí Questão do carburador Quem trabalha na parte da oficina Sabe o que eu estou querendo falar Porque o carburador Ele realmente Realmente tem surpresa Até mesmo em carburadores novos Vamos supor Comprei o equipamento 30 dias Usei Vamos lá 3 vezes Começou a dar uma diferencinha Em funcionamento Você verifica Filtro está entupido Troca a cabeça de expiração Troca combustível Coloca um combustível novo A gente que está fazendo esse teste Na oficina A gente faz isso aí Carburador A gente abre Carburador Uma leve sujeirinha na peneirinha Que não está interferindo em nada Mas é em questão do que Abrir o carburador Limpar Fechar Colocar ele Que ele já não resolve O mau problema Você as vezes Não aceitar mais regulagem Carburador as vezes Não injetar mais Tudo Carburador as vezes novo As vezes ele já não está muito bom Você mexe Parece que piora Já passei Por isso aí várias vezes E as vezes carburador Que você olha assim Não tem nem como Ou a situação que você encontra no carburador Nem dá limpeza Mas eu vou testar Você vai lá limpo o carburador Testa tudo belezinho Coloca na máquina Fica melhor que o novo Fazer o carburador velho Vai entender né Vai fazer o que? A gente passa por isso Esse é o dia a dia nosso Fechou? Já volto aí pessoal Pessoal Carburador novo em mãos Para a gente finalizar o serviço E ver se realmente Vai dar alguma diferença Provavelmente não Porque a diferença que estava tendo É no carburador Ele estava com vazamento Nesse outro carburador aqui Eu abri ele novamente pessoal Só para fazer um teste Mas infelizmente A agulha começou a enroscar A agulha que vai aqui no balancinho Ele começou a enroscar ali Provavelmente devido O material que começa a disfarelar Internamente aqui Começa a enroscar na agulha As vezes a gente já O olho nu Não consegue visualizar Mas dá essa diferença Então vamos lá então Carburadorzinho novo Colocar Fazer o teste Ver se realmente Matou o problema de vez Beleza? Pessoal Peço Desculpa aí A demora Do vídeo Tudo Mas o intuito do vídeo É mostrar mesmo realmente O que a gente passa no dia a dia O tempo que a gente leva Para poder fazer isso aí Tipo Chegar na metade do caminho O que acontece O que a gente tem que vir refazendo Todas essas coisas aí Mostrar mesmo O que a gente passa Na oficina Sei que demora um pouquinho Nós estamos aí Para mostrar Caso de dúvida Só dar uma adiantadinha No vídeo Só que as vezes pode Acabar perdendo Algumas partes importantes Para falar Vamos ver aqui Antes de fechar tudo Mudou até o jeito De injetar aqui Ver que ele injeta Muito mais fácil Mesmo o carburador limpo Ele tinha dificuldade Então aqui Fechou Colocar A parte da caixa de ar aqui Para vocês tem ideia Pessoal Como que é as vezes Esses modelos Soprador Tanto para desmontar Fazer um teste No carburador Montar Depois tem que desmontar De novo Todas essas coisas assim É É chatinho Então você pega aí Um BR430 BR600 BR800 Se tiver que mexer Na parte do carburador Infelizmente Tem que desmontar Meia máquina Para a gente fazer isso aí E testar Por isso que boa parte Dos equipamentos Se possível Verificar o máximo Possível Para evitar Ter que ficar refazendo O serviço Lógico Aqui como eu estou Para mostrar para vocês Que a gente passa No dia a dia O carburador As vezes Ele aparenta Da limpeza Só que depois Que você faz A limpeza Tudo Coloca para testar Você vê que realmente Não foi Aí você toca Pegar um carburador novo Que nem nesse caso Aqui vamos supor É realmente só isso Vamos descobrir Aqui A gente pega o carburador Testa Matou o problema Acabou Matou o problema Se não for A gente vai verificando Por partes Não é para ter Porque a máquina Em si já estava Funcionando antes Então não tem o que apresentar A gente faz um diagnóstico A gente diagnostica A máquina Primeiro E se ela apresenta Algo mais interno Para a gente chegar A ter que abrir Caso ao contrário A gente nem mexe Vou colocar aqui Para segurar Até aqui Beleza Tranquilo Tudo encaixado Quadrificador Acelerador Injetando Só vou dar uma puxada aqui Porque como ela tinha Afogado antes Vamos ver se vai dar Alguma diferença Desliguei a máquina Infarentemente resolvido Pessoal Eu puxei a cordinha primeiro Antes de fechar o fogador E como ela já tinha Afogado a máquina O que poderia estar acontecendo Ela com pouco de excesso Eu vim aqui Fechar o fogador E mesmo assim Ela não pegar Então por isso Que eu vim aqui Eu só dei uma aceleradinha Aqui no gatilho E puxei a cordinha Porque se realmente Ela está com um pouquinho De excesso Está com um pouquinho De gasolina interna ainda Ela acaba funcionando Sem mesmo Ter que puxar o fogador Que foi o que aconteceu Se caso eu puxasse aqui Uma cinco puxada Dá uma cinco puxada Uma cinco vezes Ela não reagia Não dava um sinal Nada Daí sim Ela passava uma impressão Que não estava seco Na parte de dentro Daí eu viria Fechava o fogador Puxava novamente Dava um sinal Voltava o fogador Podia travar O gatilho acelerado Ou aqui Meio afogador Que é meio afogador Meio acelerado E continuar o modo de partida Mas esse teste que eu fiz E o que funcionou Delezinha Até aqui tranquilo Ligar novamente E vamos lá Resolina boa Meio tanque Pessoal Acho que até aí Deu para entender O que realmente Aconteceu com a máquina Em si A diferença que faz O carburador Mesmo o carburador Com aparência limpa Tudo Mesmo o carburador Às vezes limpo Olhando tudo de jeitinho E falar impossível isso aí Não Acontece Primeiro um carburadorzinho A diferença que não dá A gente fez um teste Colocou Tempo que a gente perdeu Desmontando Montando Fazendo teste Começou a dar vazamento Pessoal Aconteceu isso aí De pegar o carburador Aqui mesmo aconteceu Deu vazamento Você vai Mexe de novo Ajeita o carburador Bota para funcionar A chance são Grande dele vir A dar problema de novo Vamos supor No caso Que eu viesse a ajeitar Esse carburador E deixar ele funcionando A chance são Grande Vamos supor Do cliente vir buscar O equipamento No dia seguinte A máquina Às vezes Na hora de funcionar Colocar combustível Ela dá vazamento Apresentar no momento Que o cliente está pegando Às vezes você tem que falar Não aguenta a mão aí Infelizmente não foi É um pouquinho chato Então fez o teste Apresentou isso aí Viu Começou a vazar Pessoal Evite problema Carburadorzinho Três meses garantiu O carburador Em caso de problemas Nele interna Se for Se der algum vazamento Com algum problema No carburador A estil não tem problema nenhum Você evita Problema com o cliente Que nem assim Você sabe que Resolveu o problema Você não vai ter problema Com o cliente Ele vai precisar da máquina Ele vai utilizar Do que às vezes Você fazer uma limpeza Com o carburador Igual quando você Com isso aqui Deu vazamento Funciona aqui Chega lá Funciona 10 minutos Estrupia tudo O carburador O cara toca Voltar aqui Você tem que refazer Todo o serviço E trocar o carburador Então muitas das coisas Então muitas das coisas aqui Deu vazamento Dificuldade em injetar Pessoal evita Evita ficar funcionando Carburador Evita ficar Quanto mais mexe Mexeu fedeu Quanto mais mexe Mais fede Então tenta evitar Esse tipo de coisa Coloca novo Melhor Coloca novo Matou o problema Se é coisa Que você sabe Que dá pra ajeitar Vamos supor Conheça o cliente Em vez de eu trocar O cilindro Pistão Ali O cilindro Tá bom Só o pistãozinho Que tá ruim Vou trocar só o pistão E colocar pra funcionar Aí são Ocasões diferentes Você sabe Que você vai colocar Um pistãozinho novo Porque o cilindro Ele tá Meia vida ainda E vai tocar o barco E vai trabalhar normalmente Agora em caso disso aqui Carpato de carburador Questão de filtro Vela Injetores Parte de mangueiras Tipo Essas coisinhas Mais sensíveis Evita Se possível Trocar Beleza pessoal Espero ter ajudado Aí O dia a dia nosso aí Eu vou trazendo pra vocês O que a gente vai passando A gente analisando O equipamento Fazendo orçamento A gente arrumando O que vai acontecendo No momento Porque a gente fez o teste Com o alipso carburador Vocês viram que no fundo Não deu muito certo Apresentou o problema Dá pra ajeitar Mas isso aí poderia vir Apresentar no meio do trabalho Porque eu tô falando isso Por experiência própria Que já aconteceu Então a gente evita Hoje em dia Apresentou isso aí Carburador novo Acabou o problema Resolveu Beleza Até que tranquilo Vou tirar a partida Vou tirar isso aqui E fechar a máquina Mas Antes De a gente finalizar Tudo isso aqui Pessoal Até aqui Tranquilo Espero ter ajudado Tudo vocês aí Vou deixar a maquininha Em torno de uns 10 minutinhos Funcionando lá fora Na parte de fora Aqui da oficina Deixar uns 10 minutinhos Pra ver se realmente Ela não vai apresentar nada Se vai dar alguma diferença Na aceleração Tanto na lenta Quanto em alta Vou deixar esse 10 minutinhos Que é os testes Que a gente faz aqui Pra ver se ela Apresenta alguma coisa Ficou uns 10 minutinhos Funcionando Esquentou Acelerou Ficou em lenta Você desligou Deu partido de novo Acabou Teoricamente Você resolveu 100% O problema Pessoal Valeu Espero ter ajudado E até a próxima